Fala galera, aqui é a Eve, tá começando mais um Round Zero, reta final no Challengers. Essa semana a gente vai descobrir quem serão os nossos dois representantes no Master de Berlim. As próximas séries valem tudo, vambora que eu te explico o que tá em jogo. A primeira semana da final surpreendeu todo mundo e mostrou que não existe nem bobo e nem favorito no Valorant brasileiro. Havan e Fúria passaram por cima de times fortíssimos, mandaram nossos representantes da Islândia pra repescagem e estão na final da chave superior. GameLanders e Jaguars se despediram do campeonato em séries sofridas e Sharks, Cage, Stars Horizon e Vikings brigam na lower em suas últimas chances. E na quinta-feira teremos o nosso primeiro confronto decisivo. Fúria e Havan vão jogar uma MD5 valendo a primeira vaga em Berlim. E o jogo promete, os dois times estão embaladíssimos, mostrando muita evolução e um teamplay afiado. Não vai acreditar tão fim pelo que parece, eles erremem o Falcão, tem um jogado, seguindo muito pra sim! E se livrando do Frazer rapidamente também! Esses dois, o trabalho tá acontecendo! Stars Horizon pode trazer pela eliminação! Primeiro ponto! Sobra somente o Rini! Mas é eliminado pelo Miss em três kills do Liasi e mais um ponto que fica pra equipe da Havan, Melon! A Havan aplicou mais duas vezes a sua composição de três iniciadores, que já virou marca registrada. Ascent e Bind se tornam mapas muito fortes do time do Xion, que aplica uma estratégia difícil de ser conterada e muito agressiva. Mas não é só disso que o time é feito. A Havan tá jogando muito junta, com plays coordenadas que mostram que o trabalho em equipe tá em dia. E a bala também! O Miss em sempre foi absurdo, mas nessa final, ele tá se superando. Ele teve 57% de headshot na série contra Stars Horizon. Já protege a cabeça! Meu Deus do Xion, Babi! Ah, o Xion pode fazer estrago! Pegou o primeiro, tentou o segundo! Quatro kills dele! Do lado da Fúria, hoje eu quero destacar o NZR, que assumiu a posição de in-game líder e tá sendo a cabeça do time. Ele é um dos caras mais constantes do cenário brasileiro. É muito difícil ver o Manito tendo um dia ruim. Sempre garantindo que o jogo da Fúria rode e decidindo no clutch quando precisa. Reza o Mazin! Epa! É! Resilheção, Mazin! Ele é um jogador que estuda muito o jogo, muito mesmo. Ele tem um pensamento muito à frente de muita gente que eu já vi jogar. Então, foi mais por essa mentalidade de ele ser um jogador que tá sempre procurando novos conteúdos, novos conceitos, novas táticas, o pensamento também dentro do jogo muito além de muita coisa que eu já vi. Então, foi mais pra gente ter ele comandando o nível de pensamento, o nível de jogada, o nível de atitude que a gente tem dentro do jogo. Porque eu sabia que ia somar muito pra gente e tá dando resultado. Esses dois times ainda não se enfrentaram com as suas lineups atuais. A última vez que eles jogaram contra foi em maio, na última final do Challengers, com vitória da Fúria por 2x0. O confronto foi na repescagem. Ou seja, foi a Fúria que tirou a Havan da disputa pela vaga na Islândia na época. Será que vem revanche? Ou a Fúria vai confirmar a freguesia? Passando esse jogo e confirmando a primeira vaga pra Berlim, termos os confrontos da chave inferior na sexta-feira. O primeiro será entre Sharks e VivoCade, dando aquela segunda chance pro time do Joe, que sofreu muito nas mãos dos tubarões na série de estreia. Mas não tem como falar de VivoCade sem falar do Hit. O cara explodiu a nossa mente na última série contra a GameLanders, e conseguiu 82 eliminações em 3 mapas, 37 dessas só na Raven. Nosso menjete preferido tá literalmente voando, o que com certeza acende um alerta nos tubarões. Reteu dois jogadores ultimate da Killjoy, agora o Hit vai procurando por eles, vai se livrar, pegou o primeiro, levou mais um, e agora resta só o MWzera. Um x1 aqui pra enfrentar, e o Hit já entendeu onde tá o adversário. Errou o seu ult, tenta, escapa, foge, e ganhou o Hit! Mas contra ele a gente tem outra das Jets mais competentes do cenário. O Gabix está louco pra tirar essa marra do Hit. E o Sharks quer muito ganhar essa série, pra quem sabe conseguir se classificar mais uma vez pro Masters pela chave inferior. É, a gente conseguiu provar isso quando a gente foi pra Islândia, a gente sabe jogar bem no limite. Como eu disse anteriormente, não é o ideal, mas a gente sabe se virar bem, e muitas vezes nosso time cresce nessas situações, então espero que essa seja mais uma vez que a gente vai crescer e jogar melhor do que na Winner, né? Em seguida, Stars Horizon e Team Vikings decidirão mais um confronto na repescagem. A Stars foi o primeiro time a jogar a VKS pra chave inferior nessa etapa do Challenger, naquela assente que o Chase brilhou de KO. Vamos acompanhando aqui a movimentação pelo céu. Chase! Opa, foi exportado, olha o Vini na punição e o Chase finaliza. O ponto fica com o Stars Horizon. E a Vikings tem dado seus tropeços, mas ainda é um dos times mais sólidos do cenário e já provou que sabe jogar sob pressão. A gente viu o Saci voltando a jogar de sova na Bind no último fim de semana, o que mostra que o time ainda tem cartas na manga. Na parte de cima do chaveamento, vaga direta pra Berlim. Na parte de baixo, tudo ou nada. Se perder, tá fora. Todas as séries no Challengers essa semana valem a vida e as últimas chances não apenas de estar no Masters, mas também de carimbar o passaporte pro Champions no fim do ano. Ou seja, não dá pra perder absolutamente nada, né? Então cola com a gente a partir das 5 da tarde nos canais oficiais da Riot, de quinta a domingo. Aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais pra não perder nenhum conteúdo sobre o VCT. O Round Zero fica por aqui e a gente se vê lá na transmissão. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.